Eu tava pegando a novinha, ela disse que tava pulsando demais Eu tive que falar pra ela, eu tive que falar pra ela Meu pulso e meu pinto são iguais, meu pulso e meu pinto são iguais Eu não sei se meu pulso que é fino ou se é o meu pinto que é grosso demais Meu pulso e meu pinto são iguais, meu pulso e meu pinto são iguais Eu não sei se meu pulso que é fino ou se é o meu pinto que é grosso demais Ela aprendiu pra machucar, eu já cheguei machucar, eu já cheguei machucando Ela aprendiu pra machucar, eu já cheguei machucando Mendo a sua cama lá pra levantar Ela gosta que tem que ser agressiva Quando nós tá na tenta é saltar pra cara puxando o cabelo e botada Botada na buceia Ela gosta que tem que ser agressiva Mas é do nove porra E o Reinaldo tá tocando E hoje o coro vai continuar Mas é o poder do vô do baile A novinha adora A novinha adora A novinha adora